Música Olá, todos os próximos, eu sou a Flávia de Nostalinos, que é ele nos turnar no Clube Nostalento, que é o momento mais esperado. Boa tarde, pois seja na casa e, aliás, que você acompanhe no nosso programa de Endreque, Nostalinos e Prstory. Passamos уже a tarde, às 9 da noite, uniremos atrás de sua novidade, por favor. O objetivo é divulgar talentos de Derepã. Pou que você pratica algum tipo de arte, bem de conhecimento. E inscreve já na página no Facebook Clube Nostalento. Clube Nostalento se refere o pérdito de tudo. E para iniciar nosso programa, sabendo que os artistas que cantam música no programa, Clube Nosso Talento, conhece... BBB! A CIDADE NO BRASIL Aquele é clube, nosso talento, que de abenco de outro evento, o campo fica parado, por isso isso é merro, não dá conta, cubo, participação, e também é cubo, animação, e no clube, nosso talento, não tem de outra atividade, tutura, arte e desporto, e também não dá be falha de saúde, se custa interessado, reposteve, e no clube, nosso talento, tá prometido, chupa bó, não começa com um simples diversão, ensacar a copa zero, mas que cruza sério, o bó que está no despre, acompanha a transmissão, em direto, através do facebook, não tem vídeo no youtube, clube, nosso talento, bebo a fase, torre a folha, evolui. E após tanto tempo, que no creio, apresenta, quem liga, é forma de apresenta, o talento, como fica parar, movimenta, levanta, digam, e sabi, mas talento, logo tempo, tudo agenta, ouviu, falem, calvo, sabi, lina, clube, o nosso talento, não tem joão atividade, escreve que é o momento, tipo, subi, que ele parte, ele é campeonato, que liga é o talento, vibra com o povo, sonho, ambas na dificuldade, não supera, duro tempo, o primeiro passo, basta, o que existe, que ele é que é difícil, o que é que é a vida, não é o momento, o que é o paro, continua a dar, o que é o talento, o que é o caminho, o que é possível, e o que é a realidade, qual é a manza, que tem brancos sonhos, , Oque, deixa pravo, também, do show, e escreve que é o logic, o nosso talento, é o anime e amor, que tem a palavra, que eu aprendi no tempo, daoração É um sonho, é cultura, isso é de maravilha Nesse metro já vem aqui, é que é programa Tuve o nosso talento, pode ver que a nossa cultura Tuve o nosso rafalense